9 horas e 58 minutos, a gente fala aqui direto da escola Senador Asher e neste sábado está acontecendo a vacinação de segunda dose de AstraZeneca aqui dentro da escola porque o drive não está funcionando e primeira dose da Pfizer quem tem a partir dos 23 anos, todo mundo já sabe a faixa ainda não mudou pode vir aqui para a escola Senador que neste sábado está funcionando até o meio dia primeira dose da Pfizer, segunda dose da AstraZeneca ambas sendo aplicadas aqui dentro da escola Senador Asher aqui saindo, então amanhã tranquila, só tem gente mesmo lá dentro que a sala de espera não tem ninguém, você pode vir 23 anos ou mais, até meio dia tem vacinação aqui na escola Senador Asher só explicando que o drive não está funcionando hoje mas tem segunda dose de AstraZeneca lá dentro da escola Senador Asher para você se manter informado neste sábado e amanhã já se sabe que não teremos vacinação, portanto venha ou venha agora ou só na segunda-feira